A equação de uma circunferência C é x mais 3² mais y menos 4² igual a 49. Qual é o seu centro, hk, e o seu raio, r? Vamos começar por lembrar o que é uma circunferência. Se considerarmos este ponto, o ponto hk, então, uma circunferência é o conjunto de todos os pontos equidistantes deste ponto aqui. Todos os pontos que se encontram à distância r do ponto hk. Digamos que é esta distância aqui, esta distância r. O que nós queremos é todo o conjunto de pontos que se encontram exatamente à distância r. Ou seja, todos os pontos x, y que se encontram exatamente à distância r do centro. Como podem imaginar, se percorrermos a linha da circunferência, estes pontos continuam a estar exatamente à mesma distância r do centro. Eu vou tentar dar o meu melhor a desenhar uma circunferência que se pareça com uma circunferência perfeita. Não vou conseguir que esteja mesmo perfeita, mas acho que já dá para ter uma ideia. Todos estes pontos se encontram exatamente à distância r do centro. Imaginando que foram desenhados corretamente, claro. Então, encontram-se à distância r. E como é que podemos obter agora uma equação em termos de r, hk e xy que descreva todos estes pontos? Bem, nós já sabemos como calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano. De facto, a solução vem diretamente do teorema de Pitágoras. Se desenhássemos aqui um segmento de reta vertical nesta zona, isso corresponde essencialmente à variação vertical entre estes dois pontos, em que este ponto em cima seria y e este ponto em baixo, k, então esta distância seria y menos k. E podemos fazer exatamente a mesma coisa na horizontal. A coordenada x aqui é x e a coordenada x aqui é h. Então, esta distância vai ser x menos h. Agora, temos um triângulo retângulo, porque, por definição, temos aqui um segmento de reta vertical e estamos a medir uma distância vertical daqui até aqui e uma distância horizontal daqui até aqui. e estes dois segmentos de reta são perpendiculares. Sabemos do teorema de Pitágoras que o quadrado desta distância mais o quadrado desta distância é igual ao quadrado de r e é assim que calculamos esta distância. Então, sabemos que o quadrado de x menos h mais o quadrado de y menos k é igual ao quadrado de r. Desta forma, todos os valores de x e de y que satisfaçam esta equação vão fazer parte desta circunferência. Então, agora que já resolvemos esta parte, vamos responder à pergunta. A equação de circunferência é esta e é bastante semelhante ao que acabámos de escrever. Temos apenas que nos certificar que não fazemos confusão com os sinais de menos, os valores negativos. Lembrem-se, a equação tem de estar na forma x menos h, y menos k. Então, vamos escrevê-la de uma forma um pouco diferente. Em vez de x mais 3 ao quadrado, podemos escrever x menos menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado, que já se encontra na forma que queremos. Tudo isto é igual a 7 ao quadrado, em vez de 49. Então, agora, torna-se bastante claro que o nosso h é menos 3. Vou fazer isto a vermelho. Então, o nosso h é menos 3. O nosso k é 4, mais 4. E o nosso r é 7. Desta forma, podemos dizer que hk é igual a menos 3, 4. O 4 é positivo. Certifiquem-se que percebem o sinal de menos. Podiam dizer, mas está aqui um menos 4. Mas, se virmos com atenção, é um menos k e um menos 4. Logo, o k é 4. O mesmo para o menos h. Podiam dizer, talvez o h seja um 3 positivo. Mas não, porque estamos a subtrair o h. e temos um menos menos 3. E, da mesma forma, o raio é 7.